O primeiro Congresso Nacional de Estudos Comunicacionais, o Conec, é realizado pela primeira vez na universidade e é um grande passo para o curso de Publicidade e Propaganda. A importância dele para nós é que demonstra o nosso amadurecimento enquanto curso, já que a gente já tem fôlego para fazer um evento de pesquisa. E a pesquisa muitas vezes é vista como algo oposto à prática, mas não, ela é um atalho para a prática, então isso é muito importante para nós. Nós ficamos muito satisfeitos porque nessa primeira edição a gente já conseguiu um número significativo de inscritos, são 101 trabalhos e 128 inscritos. Na verdade, acredito que agora a gente está com 130 pessoas já inscritas porque vieram pessoas que a gente não esperava. Com a realização do evento, a universidade conseguiu movimentar outros setores além da educação. O turismo, por exemplo, é um deles, já que muitos participantes não são daqui. Vieram de várias universidades de todo o Brasil. Nós temos gente do Cefete de Belo Horizonte, da PUC, que veio do pessoal do mestrado em Belo Horizonte, da PUC Rio de Janeiro, da UERJ, da UFRJ, da Unicinos, da UNB, da UNESP, da Universidade de Pouso Alegre, onde tem o mestrado em Letras, enfim. A gente conseguiu atrair pesquisadores de muitos lugares do país, que eu acredito que estão fomentando também turismo na cidade, o que também nos deixa muito contentes de poder fazer essa contribuição com a cidade também. O Conec termina nesta sexta-feira e até lá são realizadas várias conferências e debates. Um dos assuntos abordados foi sobre dilemas contemporâneos do discurso publicitário. Veio conversar com os participantes sobre esse assunto foi o professor Mosair Salomão Bruque. Mais do que essa aproximação de publicidade e marketing que eu coloco como um desafio. Coloco como um desafio como promover produtos e serviços no momento em que há tantos discursos circulando por tantas plataformas. Para os estudantes, essa é uma forma de se interessarem mais por pesquisa. Isso abre muito o campo de pensamento dos alunos e até o que os alunos querem fazer, porque muitos não têm ideia do que é a pesquisa. Dessa forma eles acabam criando um interesse e um conhecimento maior sobre o tema. Além das conferências e debates durante os dias do congresso, quem passar pelo prédio 2 aqui da PUC Minas pode conferir uma exposição fotográfica realizada pelos alunos do curso de publicidade e propaganda. Durante todo o semestre os alunos foram estudando técnicas relacionadas a fotografia publicitária e fotografia comercial e como um trabalho final eu dou essa liberdade artística deles pegarem um tema subjetivo e desenvolverem uma série fotográfica dentro daquilo que desperte maior interesse neles. Então eles pegam tudo aquilo que eles aprenderam ao longo do semestre e desenvolvem esse trabalho final. No final do processo eu fiz essa curadoria de alguns dos trabalhos que me chamaram mais atenção e resolvi expor eles juntamente com as devidas explicações aqui para o público do congresso.